Olá, sejam muito bem-vindos a essa terça-feira aqui no Feminíssima E o programa está super bacana, tem muita novidade Hoje nós temos as nossas reprises às 18h e às 1h30 da manhã E eu quero você nos acompanhando também nas nossas redes sociais E também tem o Instagram de Dicas da Carmen Dicas da Carmen, simples assim Onde você vai ter dicas super descomplicadas para usar a moda Todas as tendências a seu favor E também tem a nossa página do Facebook, nosso canal do Youtube Nós queremos você interagindo conosco E hoje o programa começa, é claro, falando de beleza Com a nossa super consultora de beleza da Eudora Que é a Ana A Ana que é a nossa consultora aqui no programa E que pode ser a sua também Porque ela pode ir na sua casa Ela pode ir no seu trabalho, não é Ana? Levando essa marca maravilhosa, não é? Que está assim com uma coleção nova Hoje é um salário de La Vitorri? La Vitorri, exatamente Chique, podre de chique Podre de chique, maravilhoso Que vem com o lançamento do quarto de parfum da Eudora Que é o La Vitorri Olha gente, esse perfume é tão maravilhoso Que a Ana até já me trouxe um Já E o creme de tão bom que é E eu preciso dizer, Ana, assim, ó Que eu estou muito encantada com os produtos da Eudora Não, ele é um perfume suave Gostoso Além de lindo Agradável Olha a embalagem Maravilhosa E o creme, gente É uma coisa Ele também É O mesmo Não, os cremes da Eudora Vocês não têm noção Como eles são bons Como eles são mectantes Esse é mais Pode ser sentinado Um cheirinho super suave O que é esse aqui? Parecido, assim, no mesmo caminho do perfume Para seguir a coleção Muito bom Delícia Que vem nesse ciclo, né? Ela vem com a Grazi Massafera como garota propaganda Muito boa escolha Excelente É uma mulher lindíssima, né, gente? E além do perfume O de parfum, né? Do creme A Eudora lançou também Dois batons novos E um gloss Um color Com umas partículazinhas de brilho Que fazem parte dessa linha La Vittor La Vittor Exatamente Então, o que? Eu queria mostrar para vocês uma coisa A diferença desse batom líquido Para o Matte Fix Para o da linha Soul Metalizado Ou os mattes Que não Ele é Olha só Eu vou pegar aqui o Camursa Quem está acompanhando em rede social Deve estar vendo bastante É o que está bom O Barbosa É um nude Camursa Não é, né? Um tom Não deixa de ser Mas a dica, ó Dependendo do que tu quer Ele tem uma consistência, gente Um pouquinho Mais Ele não é É menor Do que o Matte Fix É mate igual Demora um pouquinho mais Para secar Mas ele é mais suave Nesse sentido É diferente O que não desmerece Nem uma linha Nem outra Só Essa é a grande diferença Ele seria um pouquinho mais líquido Portanto, demora um pouquinho mais Para secar Olha só Botei o creme aqui Esse é o Rosé As cores estão lindas Aqui Eu botei o creme antes na mão E ele demora Eu estou nos lábios com Camursa Só uma perguntinha, Ana Porque já me perguntaram Muitas vezes a respeito dos valores, Eudora E que são muito atrativos Dá para a gente dizer a base de preço De um desses Batons Só para a gente ter uma ideia A Eudora O preço deles é R$35,99 Imagina Muito bom Em promoção Comprando os dois batons Eles devem estar saindo lá A Eudora sempre faz alguma coisa Quando lança um produto Com 20% a menos Muito bom O gloss Aqui, ó Em color Dá para fazer Esse gloss Está lindo O que dá para fazer? Eu não vou fazer isso agora Tenho que esperar secar um pouquinho mais É difícil, tá? Dá para botar por cima Dá E ter um brilho Um leve brilho nos lados Acho que eu vou querer Esse gloss também Esse aqui, ó Eu vou passar ele aqui Para vocês terem uma ideia Esse aí tu me separa um também Porque eu achei ele lindo Eu que não uso batom muito Só uso aquele O nude camarim É Então assim Umas dicas importantes Gente, tem uma outra maneira Também de usar Porque vê uma coisa Não quer usar Quando abrir esse batom Isso que é E isso vale para todos os líquidos Mas que Hoje a gente teve uma visitinha Na Eudora Do Lavoisier Que é o maquiador oficial de Eudora Semana que vem Eu venho com algumas dicas Umas surpresas para vocês E que ele deu para a gente Limpar bem aqui, ó Bem, bem Sim, para não ficar Se quiser É Que ele fique mais fino Passa Usa o dedo E usa o batom com o dedo Hummm Aí ele fica Uma camada mais fina Bem superficial É Porque a ideia da coleção é essa A delicadeza Bem Bem clarinho E tal Eles chamam Inclusive Dizem Olha o tom Na Grazi Claro Na Grazi Mas a fera Toda mulher Claro que toda mulher É bonita Que uma pele Bem tratada A maquiagem Vai ter um efeito Numa pele Em outra casa Não vai adiantar Muita coisa Né gente Mas essa coleção Está show Então usou aqui Usa com o dedo Como ele demora mais Para secar Ele te dá esse tempo De passado Claro Eu usei com o pincel Né Mas dá para ficar Mais clarinho Qual que tu usaste Eu usei o camus Sempre lembrando Gente Cada batom Aquela que a gente já experimenta Tá imaginando Como é que fica na cara Fica diferente É Exatamente Olha ali Olha a diferença Para passar Ele não fica mais suave Olha a minha mão Olha para mim Eu não estou me vendo Eu que não uso batom Ficou natural Ficou extremamente natural Então vamos para os dois Esse e o gloss Ó Tá jóia Adorei Isso é de verdade É não Não é combinado O pior é que é de verdade Exatamente Mas é que é impossível A gente não se apaixonar Por um produto De tanta qualidade Se vocês não sabem A Eudora É do grupo Boticário Que dispensa Qualquer apresentação Exatamente Não é Os preços São extremamente atrativos Como a Ana falou Cada batom desses Custa Trinta e sete Trinta e seis reais E se comprar dois Ganha vinte por cento De desconto No lançamento Então É impossível É O perfume Uma tecnologia Super Maravilhosa Por um preço Muito bom Não é Exatamente A qualidade De tudo A infraestrutura Que a Eudora Oferece De chandar Toda essa chincela Esse perfume Gente Vocês não tem noção O que é De fino O cheiro dele É Muito cheiro Adorei Bom Eu tô de La Torre Por um perfume Por isso que ela está Cheirosa E a semana que vem Nós vamos ter Mais novidades Mais novidades Pois é E coleção de pincéis Novas Com Ai que Ih Já falou A palavrinha mágica Pincéis Eu adoro Aprimorando Gente Assim ó O principal Do trabalho Da Ana E que eu acho Muito Muito bacana É que ela Nos ensina A tirar o melhor Do produto Ela nos ensina A usar o produto Porque quantas vezes Tu compra cremes Em lojas Até maiores Lojas de departamento E tu usa errado Ele não dá O resultado Que tu espera Porque tu não sabe usar E a Ana vai Dar toda essa consultoria Que não tem Nenhum custo adicional Não é Isso é que é bacana Isso é o amor É o que se faz Não é a Ana É E a Ana sabe tudo De Eudora Tudo de Eudora O relacionamento É isso Cada pessoa É única Cada um tem jeito Mais como usar O produto Com certeza E faz toda a diferença E assim como ela Está aqui conosco Toda semana Nos dando essa consultoria Nos trazendo Produtos maravilhosos Ela pode levar Esses produtos maravilhosos Na sua casa No seu trabalho Ou quem sabe Assim a gente sempre fala Fazer um chazinho Com as amigas E te chamar Já fizemos Onde tu vai dar uma aula De maquiagem Não é Ana Exato Que é muito bacana E a gente tem a certeza De que está Adquirindo qualidade Semana que vem Tu volta Com as novidades Volto com essas novidades Com as dicas Do larguinzeiro Tá E qualquer hora Eu vou trazer A minha necessaire Para vocês verem Estamos de volta Aqui no nosso estúdio E eu tenho Uma novidade Super fofa Para mostrar Para vocês Que é Bai Ale Eu estou aqui Com a Bibiana Que é a mentora Da Bai Ale Não é Bibiana Gente Vocês não tem noção O que é O produto Da Bibiana Tem para casa Tem pijaminhas Tem acessórios Tem um monte de coisinhas Assim Mas coisas fofas Bonitas Que tu vê que tem Muito amor Na hora Da hora Da hora de fazer Não é Acertei Acertei Conheci a Bibiana Pelo Instagram Que vocês sabem Quem nos acompanha Sabe que eu estou sempre De olho nas novidades E é claro E é claro que eu tinha Que convidá-la Para vir aqui Não é gente Para poder dividir Com vocês Esse produto Bárbaro Me fala um pouquinho Da Bai Ale Viana Tudo bom Tudo é um super prazer Te receber Imagina uma honra E ver uma menina Gente Ela tem a idade Da minha filha Já com tanto talento E um empresário Não é Que isso é que é legal Isso mesmo A Bai Ale Na verdade é uma empresa Que eu e a minha madrasta Formamos Ela começou por hobby Costurar E eu comecei a vender Para as minhas amigas Ela começou a vender Para as amigas dela E quando a gente viu Em seis meses A gente já tinha aberto O nosso ateliê Que bacana E bombou a marca E sempre tem produtos novos A gente sempre está Tentando inovar Agora a gente veio Com uma coleção de inverno Muito fofa Sim Vocês começaram Foram Foi com as cangas Com as cangas atualhadas As toacangas Meu pai inventou Essa palavra Toacangas Ah é? Por quê? Porque a toalha e canga Sim É uma mistura de toalha com canga Exatamente Que não pode ser mais prático Não é? Leva para a praia Já deita Vai no mar Sim, mas todas elas assim Com essa pegada mais fofinha Não é? Sim, com pompom Mas isso já existia Era um produto Que a gente não criou E nessa história de toacanga A Ale criou a capa de cadeira atualhada Para a praia Então, veste a cadeira Na mesma função da tua canga De um lado e do outro E que pode vir personalizada Tudo pode vir personalizado Esse é o nosso diferencial Isso é muito bacana Não é? E eu acho que as pessoas Agora estão buscando mesmo Essa questão da personalização Prodúcio diferente Exclusivo E é isso que a Baiali tenta oferecer Para o cliente Pois é E daí passou o verão E vocês tinham que continuar no inverno Com alguma coisa Exatamente E daí elas trouxeram Tudo que a gente ama Que a gente ama Que são os pijaminhas Que eu ganhei um lindo de morrer Que eu vou usar muito E são os pijaminhas São os hobbizinhos Não é? As mantinhas Olha o que é essa mantinha aqui Para a gente poder ver Um Netflix Olha aqui Não, olha a graça Que ela é uma flanela De um lado Isso mesmo Isso aqui para dar de presente É uma graça Maravilhoso Isso aqui é A pessoa senta no sofá Nunca mais quer levantar Olha que delícia E olha aqui Com tassel nas pontas Tassel feito à mão Ah, ele é feito à mão Lindo Lindo E se tu quer dar de presente Ela pode vir personalizada Bem personalizada No lado da ovelhinha Que seria Que seria esse lado Do carneirinho Exato Olha que quentinho E que fofinho Isso aqui na frente De uma lareira Maravilhoso Com vinho Se tem cachorro em casa Provavelmente vão ficar Todos na volta Me diz uma coisa Vamos falar um pouquinho Dos pijaminhas Sim Então eu acho que a gente Vai chamar a nossa modelo Nossa linda modelo Maravilhosa E que traz um hobbyzinho Que tá uma fofura Não é Olha aqui Ele é da mesma ovelhinha Não é Da mesma pele sintética Com capuz E a flanela E a flanela Não é Esse aqui também pode vir Personalizado atrás Personalizado nas costas Sim E vamos ver o pijaminha Vamos Dentro e baixo É tudo combinando Olha gente Olha que amor E a nota regatinha Ela é muito prática Ela é versátil Porque pode ser usada Também com blusão Por cima Claro Aparecendo só a barra Da Sim Então é uma graça Uma graça Não é uma proposta Quentinha Confortável Não é Tá lindo Obrigada Vamos levantar Pra mostrar um pouquinho Maravilha Mas antes Eu vou ter que estacionar Aqui Viviana Me fala dessa linha Essa linha aqui É permanente Permanente O ano inteiro Verão e verão Olha que graça São as toalhinhas de academia Olha que amor Pra ir pra academia Muito estilada Muito E personalizada Personalizada Tem também Olha aqui Essa chaveleza Que amor Essa é a modelo masculino Pode ser feita com pompom Ou sem pompom também Sim Os homens provavelmente Querem ser pompom Querem ser pompom Olha aqui Essas aqui São todas as estampas Que podem vir Tem mais estampas Eu tenho sempre Reposição de estampas Então essa aqui É permanente Não é Se a pessoa quer Encomendar uma toalhinha Pra dar de presente Pra alguém É só ligar E tu mostra o que você tem E também elas são Muito interessantes Pra usar no lavabo É verdade Vai receber uma visita especial Olha que graça Gente É um mimo né E eu acho que A gente preparar o lavabo Eu acho que sempre É um carinho Não é? É um carinho a mais Pra pessoa que te visita E aqui Viviana Vamos falar Olha os flaminhos Os flaminhos vieram no verão E vão ficar E olha a graça Da composição E vocês vendem a calça Separada Da particina Sempre separada Nós temos várias opções Assim de básicas Que são as basiquinhas Não é? Então as Regatinhas Igual da nossa modelo Que tá linda Exatamente E tem também Os shortinhos Ai bárbaro Bárbaro Não é a combinação Mas com certeza Com certeza Olha o que é isso aqui Com babadinho Olha que amor Não São super delicadas Tuas peças E tu sabe Que eu acho Que a gente Precisa Desse carinho Bom E daí A gente vem pra cá Gente E se depara Com essas Coisas lindas Aqui Que são as bolsinhas E que pra quem Não está por dentro As bolsas de palha Continuam no inverno Elas saíram do verão Direto pro inverno Isso aqui Tá um Não Olha que graça Gente Ela é toda com Crochê Que pode vir também Na cor que a pessoa Encomendar Tudo muito personalizado Muito personalizado Estão lindas Lindas E aqui As propostas Pra casa Que é aquela Toalhinha Que a gente já viu Daí pra colocar Um lavabo Não é? Exato E o joguinho americano Dizer o que Desse joguinho americano? Sempre Os nossos produtos Podem ser personalizados Com o bolsinho Aqui tu coloca O salieres Uma graça Uma graça Uma graça E hoje a gente Quis apresentar Então pra vocês A Baialê Que trabalha com Todas essas fofuras E a Bibiana Já me disse Que já estão Incrementando mais Ainda que vem Novos produtos Sempre Temos novos produtos E como é que faz Pra conhecer o produto De vocês Porque tu não tem Loja física Não é? Como é que funciona A venda? Eu tenho assim Eu posso Tanto pelo Instagram E pelo Whatsapp As vendas São feitas Online Como também As pessoas Podem me visitar No ateliê Nós temos um ateliê Que não funciona Como uma loja aberta Sim Mas é um show Exatamente Um show Tá Onde é que tem Com o ateliê de vocês? Na Quintino Bocaiu Na Quintino Número? 694 Sala 301 Onde é que fica? Do lado do estacionamento Entre a 24 E a Portina de Deus Bárbaro Então ó gente Dá pra ver Tocar Não precisa ver Só as fotos No Instagram Mas dá também Pra comprar Através Das redes sociais De vocês Não é? O telefone Da Viviana Está aqui no GC Pra qualquer contato Eu espero que essa Tenha sido a primeira De muitas vezes Porque ela Ela é um amor Gente A Viviana é uma querida Além do produto Ser maravilhoso Foi uma honra Participar Foi super prazer Te receber Se tiver novidades Eu quero ver aqui Sempre Não saiam daí Porque a gente já volta Vamos para um break comercial Mas em seguidinha Estamos de volta Mentre la notte Riaccende Le tante Domande Che vivono Junto com o esporte Com a alimentação A farmácia A farmácia de manipulação Ela consegue Me trazer também Uma performance melhor Dormir melhor E também Até pra parte estética Também é importante O que eu sinto Que me traz De melhor benefício É a questão Da minha saúde A escolha da Cienza Foram por alguns fatores Primeiro Credibilidade A primeira vez Que eu visitei A farmácia Eu fui convidado Para conhecer o laboratório Então isso Dá uma confiança No produto Muito grande Um ponto importante É a questão De inovação Sendo uma farmácia De manipulação Mas ela acaba Inovando Em alguns processos Na forma De entrega De comunicação Com o cliente Então isso Acho que é um ponto Importante Quando eu procuro Uma farmácia De manipulação Eu estou buscando Uma melhor qualidade De vida Cienza Farma Cuidamos de você Do jeito que você precisa 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 A dica de hoje Da fábrica dos óculos Está super quente Nós vamos falar Da promoção Varilux em dobro Ou seja Na compra De um Varilux Com o Crisal Ou Transition Você ganha Outro Varilux Completamente gratuito Olha aqui Varilux em dobro Aqui Na fábrica dos óculos E também Eu quero mostrar Para vocês Algumas novidades Em óculos solares Que a fábrica dos óculos Recebeu Além de armações Maravilhosas Das melhores marcas São estes aqui Ó gente Esse aqui Que é o modelo Que hoje A gente vê no mundo Da moda Muito Todo mundo usando Com as lentes claras E ele é super estiloso Então Para quem consegue Carregar Todo esse estilo Ele é maravilhoso E eu separei Mais dois modelos Que eu me apaixonei E dois Que eu estou levando Que eu quero mostrar Para vocês Esse aqui Foi um que eu achei lindo Nessa cor nude Então ele tem a lente redonda E tem essa armação Um pouco maior do que a lente Fica muito interessante Que é muito tendência É uma cor que entra Com tudo que é tipo de roupa Este aqui Também é o outro Que eu adorei Ele é um óculos Já redondo Não é Mas um pouco maior E claro Que eu estou levando dois Do mesmo modelo Porque eu amei Só que na versão preto Então esse aqui É o que eu estou levando E que eu achei lindo De morrer Porque eu acho Que óculos preto Nunca é demais E este aqui Que é igual Aquele marrom Que eu experimentei Lembrando para vocês Que a fábrica dos óculos Atende homens Mulheres Crianças Não é Vocês lembram da Bela Na semana passada Toda faceirinha Com seus óculos E com suas mochilinhas Então na compra Do óculos de grau Para crianças A gente ganha mochilinha Para o colégio Não é Para começar as aulas E a fábrica dos óculos Trabalha com as melhores marcas Tem o melhor preço E ainda por cima Possui laboratório próprio Conta com mais de 30 anos De experiência Do professor N Que é quem supervisiona Aqui a fábrica dos óculos E é claro Aqui a gente sempre compra o melhor Pelo menor preço A fábrica dos óculos Fica na Berlim De encontro com a Nova York É uma quadra da Benjamin Constant Toda terça-feira Nós vamos ter novidades Aqui no programa Vocês sabiam que a Filo Trato Agora está na terça-feira Também Além da quinta-feira E do domingo E com novidades Não é o mesmo programa Não é a Marcele Pois é Para quem não nos assistiu Nunca a Marcele Vamos falar um pouquinho De Filo Trato Não é Que é uma loja Que tem um conceito Um pouco diferenciado Não é Que veste todas as mulheres Isso é bacana É verdade A gente tenta puxar um pouco Para aquele básico Que não é tão básico Sabe Atendendo uma mulher Mais madura Sabe Carmen Que sabe bem Que tem que estar bem vestida Bem vestida E a gente prima muito Pela consultoria Lá na loja A gente quer que as pessoas Se sintam bem A gente quer que a pessoa Prove Que a pessoa Que a pessoa saia contente Entendeu? Isso é fundamental Essa consultoria Não é a Marcele E isso é uma coisa Que nos encanta Lá na Filo Trato Porque é importante Tu chegar numa loja Onde as pessoas Vão te orientar O que que combina Com o que Como é que tu pode fazer Várias combinações Com aquela peça Que tu está levando Isso é importante Porque a mulher Sai mais segura E a mulher Que veste Fino Trato É aquela mulher Que tem que estar Bem vestida Bem apresentada Sem gastar muito Não é? Que isso também é importante E a Fino Trato Ela traz aquela roupa Que a gente consegue Jogar ela Com muitas outras Não é? Estou muito feliz De vestir Fino Trato Ai que maravilha Pois é E a Marcele Nos trouxe Algumas novidades Hoje Da coleção nova Não Essa camisa Ela é incrível Não é a Marcele E ela tem esse detalhezinho Na frente Que ela não é Ela não é uma camisa Que abre até embaixo Tá vendo? Ela só tem esse picote Eu adoro esses tampos E atrás ela tem Uma preguinha E essa Ela é mais compridinha atrás Né Carmen? Sim Ela é bárbara O caimento dela É maravilhoso Ela não é do modelo Daquela minha branca Que eu amo Muito parecida É muito parecida Não é? Aquela é uma guess Essa aqui é uma miele Mas ela é muito parecida O corte E assim gente As pessoas às vezes Se preocupam com essa questão Da estampa Uma estampa Como essa aqui Tu usa direto Com uma calça Ou uma saia vermelha Tu usa com um verde Tu pode botar um colorido Embaixo Que fica maravilhoso Não dá pra ter medo De usar uma estampa dessa Não dá pra ter medo Porque essa aqui Ela entra com tudo Tu imagina Essa aqui com uma calça vermelha Olha que linda Com esse blazer aqui Ou com esse blazer amarelo Esse aqui é um blazer Que os blazers são um grande carro-chefe Da tua loja Não é, Marcele? Porque eles têm que ser bem cortados Eles têm um corte diferenciado E esses blazers têm um corte maravilhoso Ele é o tipo do blazer que tu bota E ele te... Ele te veste, né? É a terceira peça Ele te abraça É verdade Esses blazers aqui, ó gente Afinutrato Tem muitas cores E também dá pra encomendar Então pode vir no vermelho No verde No preto No marinho No riscadiz No príncipe de galhos Exatamente O mesmo modelo Pode vir em várias padronagens Não é, Marcele? É mesmo Essa aqui é uma outra camisa Também que eu adorei Isso aqui é um pouquinho Só da moda Da Finutrato Olha que camisa linda Que cor, né? Chumbo Essa cor tá incrível, não é? Ela tem um... Um decotezinho Que nem aquela outra Ela não é uma camisa aberta até embaixo Com os bolsinhos Olha que alinhada Camisa que tu coloca com tudo também Com tudo, não é? E essa é bem a tua proposta, não é, Marcele? De ter aquela roupa Que tu vai usar e muito, não é? Não aquela roupa que tu pode usar Tu pode usar com aquela calça só Ou tu pode usar com aquele sapato Não, é pra tu jogar, entendeu? Colocar essa camisa com aquele blazer Com aquela saia Com aquela calça Essa é a proposta E pras amantes da Guess Que amam a calça da Guess Assim como eu Tem Guess Na coleção completa Na finutrato, não é? Na finutrato Olha esse casaquinho Esse aqui é um complemento Maravilhoso pra essa época do ano, não é? E esse rosinha também Tá bem forte, né? Esse rosinha tá horror, né? Esse aqui tem preto também, não é, Marcele? Tem preto e branco Agora nós vamos receber também Não, e o que é? Essa saia Essa saia é um luxo, gente Essa saia aqui é um luxo Olha aqui, ó Ela tem esse fecho E essa fenda aqui Mas a fenda é bem lá embaixo, tá? Ela é chiquelha É lá no joelho Ela não... Não, maravilhosa Muito bonita, gente Isso aqui deixa qualquer mulher bem vestida Daí naquela onda, assim De trazer aquela roupa mais esportiva pro dia a dia Surgem os agasalhos, não é? Que eles vêm com uma proposta num tecido Ele tem o desenho do agasalho Esse blusãozinho Mas, olha aqui, ó A linha tem uma linhazinha com lurex Ele é lindo Ele tem esse... O braço dele é todo vazado Ai, olha que legal Ele tem um estilo Ele é tão diferente Olha que lindo Uma peça muito diferente Uma peça muito legal Esse aqui é de quem? Esse é do Miele também Esse é Miele Só podia, né? Daí a gente pensa numa blusinha basiquinha Com essa choque Que veste tri bem Ela vem com uma choquezinha aqui Olha que linda essa blusa Que dá um toquezinho É uma básica não tão básica Essa aqui eu aposto Que a minha produtora nem viu Porque ela ama a blusa assim Degotada e com esse... Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa E tu vê que o tecido dela Ele é todo... Canelado Todo caneladinho Que isso dá uma afinada também É verdade E essa peça nós temos em cores também Ah, é? Temos preta, temos bordô Não, ela é linda E daí aqui, ó Mais uma vez Quem gosta das soltinhas É Mais uma vez, assim Aquela vibe mais esportiva Pro dia a dia Numa calça num tecido Super fino, não é? Tu pode usar com tênis Com escarpão Com uma sandália com medo também Não, é linda Linda de morrer E olha aqui, ó Ela é fechadinha embaixo Maravilhosa essa calça Com os bolsos Muito confortável Que calça linda, hein? Super estilosa Super estilosa E o basicão preto, né? Pra finalizar O blazerzinho preto Que daí bota com essa calça Que bota com essa blusinha Com essa blusinha E tá pronta, não é? A Marcele É isso aí mesmo Essa ideia, gente Olha que lindo, gente Não, adorei Adorei essas opções Que a Marcele trouxe Então um pouquinho da coleção, né? Um pouquinho, né? É um pedacinho Porque a loja tá recebendo Muita coisa nova Nós queremos convidá-los Pra conhecer a Finutrato A Finutrato fica na Dom Pedro II Então, só que não é na Dom Pedro Naquela parte, assim, principal É numa quebradinha da Dom Pedro, né? É numa quebradinha Então a gente desce a Plínio Entra à direita, não é? É bem na divisa ali com a Carlos Gomes Quase em frente ao Visualité Número 1534 Agora nós já temos a entrada na frente da loja A gente tinha que apertar na sala 3 Agora já tem a entrada na frente da porta ali Um portão grande Ou então dá pra entrar até com o carro, não é? É só buzinar Que vocês abrem A loja não tem identificação na frente, não é? Porque ela trabalhou muito tempo de portas fechadas Mas vai vir a indicação Mas isso não é o principal, não é, Marcele? O que interessa é que a gente entra lá com toda a segurança Recebe um atendimento super personalizado Recebe uma consultoria Compra marcas muito bacanas E roupas super estilosas como essas, não é? É isso mesmo Te espero, então Vamos trazer mais novidades E semana que vem ela está aqui conosco na próxima terça-feira Isso aí Hora de falar de vestidos aqui no programa E quando a gente fala de vestidos Não tem como não pensar em Antonieta E eu estou aqui com o mascotinho aqui da Antonieta Que é o Colley Que já vem direto, gente Pedir colo Para ficar participando da gravação Sabe em tudo, né? Sabe Os cachorrinhos não dão para aguentar, né? Cami, hoje é dia dos azuis, não é? Isso Eu separei os azuis porque é uma cor Em todas as tonalidades Várias tonalidades para mostrar Porque é uma paleta que é super democrática, né? Ele vai bem para todas as idades E o azul nunca sai de moda, né? Nunca sai de moda, exatamente Claro, às vezes surge um tom novo, né? Uma paleta ali que está mais em evidência Mas são cores atemporais, né? E é bem como tu dissesse Ele vai para todas as idades Todas as idades Não tem limitação Às vezes aqui até Vamos começar já Aqui no manequim, ó Botei esse que é bem Bem estruturado, não é? Isso E é uma saia que é um sem bigodê, né? Então também tem um card Esse aqui até vale, eu acho, virar o manequim Para mostrar ele atrás Vamos mostrar aqui Deu uma ajustadinha Dá para ver, ó Dá para ver que ele tem esse recorte Então ele tem decote na frente Decote atrás Mas a saia também tem um caimento mais fluido É um vestido que vai bem Tanto para a madrinha de casamento Na praia E digamos assim, Camille Eu me apaixonei por esse vestido Mas eu quero usar ele com sutiã Tem como fazer algum truque Aqui no ateliê Para deixar Exatamente Para ele ficar certinho, não é? A gente faz ou com detalhe em renda Ou com sobra da bainha A gente faz outras alças aqui Isso tudo a gente consegue modificar Perfeito O que é que temos mais aqui? Então, separei alguns modelinhos Todos lisos, né? Porque estamos numa época De muitos casamentos de dia Final da tarde Esse aqui é um modelinho com manga Uma manguinha fluida Que essa manga Esse é muito bom para mãe de noivo Sim E ele também tem um decote atrás Que também não é tão pelado Ó, tem uma cordinha para amarrar Então tapa aqui na lateral, né? Então, ele é um modelo Que veste super bem Tem caimento também Leve E num azul noite, não é? Isso Não é nem um arinho Nem muito clarinho Aí o azubique Está super em alta, né? Que lindo O azubique Acho que veio para ficar, né? Carmi já faz alguns anos Olha que lindo Esse aqui é super estruturado também Ele acende Não é um tom escuro Como um arinho Que às vezes a gente fica Meio receosa O que eu gosto muito desse tom de azul É que ele tanto Ele fecha bem com acessórios dourados Ou prateados É verdade Ou até naquele tom assim Mais fechado Que é um grafite Isso Fica super bonito Esse aqui é um modelo sereia Tradicional De alcinha De alcinha Tranquilo Dá até para botar um sutiã Um modelinho que tem bastante procura Por madrinhas Esses mais abertos Ele está só olhando Esse aqui é um modelo que é Mais fechado Esse tom de azul está maravilhoso Sim, esse aqui é um crepe já acetinado Então ele tem requinte Ele tem alguns vazados aqui Uns vazados Isso Fica super bonito aqui o decote Ao mesmo tempo mostra Mas não mostra muito, né? Com elegância Esse aqui é um outro azubique Que agora também, né? Está se usando outros tecidos Para roupa de festa Esse aqui é tipo uma sarja Para aquelas que gostam Um vestido bem coladinho Assim, valoriza bastante o corpo E tem um colar Para poder usar É, tem uns vazados Sem tule Olha atrás Que lindo também Maravilhoso Para as formandas também, né? Estão gostando bastante E agora o marinho, né? Porque o marinho Eu sempre digo O marinho é o preto, né? Quem não quer ir de preto Porque fica meio assim É requintado o marinho O marinho tem um requinte Eu acho distinto Emagrece Não, e tu imagina o marinho Com esmeraldas Exatamente Aqui tu joga Umas pedras rosas Também, vermelho Outras coisas Maravilhoso Outras cores Que combinam super bem Ah, eu deixei com o último Por quê? Um azul bebê lindo Porque acho que é o campeão Das madrinhas aqui Olha que lindo O vestido é vestido É esse tom de azul Clarinho Tá maravilhoso O plisset Tá super em alta De novo, né? Maravilhoso Bem decotado atrás Tem aqui Abertura na lateral É um vestido Bem de madrinha Opções é que não faltam Aqui, não é, cara? É, temos bastante Hoje a gente mostrou Só os lisos Mas tem bordado Tem com renda Tem vários modelos Tem também Para coquetel Aquele vestido Que vai até o joelho Não é? Então aqui Se tu não encontrar O vestido aqui Tu não encontra Em lugar nenhum Porque se não tiver Se nenhum desses vestidos Quantos tu tem aqui dentro Mais ou menos? Mais de 200 Geralmente Acho que bem mais Acho que bem mais Longos é uns 200 Mais uns curtos É, eu tinha imaginado Uns 300 e pouco Se não se achar Em nenhum desses aqui A Camifaz O vestido ideal, né? Exatamente A gente vê os tecidos Ajuda a escolher o modelo Tipo de bordado Tipo de bordado Tudo a gente ajuda E vai escolher Para ficar E as noivinhas Deste ano Que se aligerem Porque a gente tem que vir Com uns 3 meses De antecedência Ah sim, com certeza Faço noivas também Até porque normalmente As noivas acabam Trazendo as madrinhas As daminhas As mães As sogras Exatamente Então a gente precisa De um tempinho aí Para fazer tudo Ficar bem perfeito E a Antonieta Fica aqui na Barão de Santo Ângelo Quase esquina Com a Elário Ribeiro Com o estacionamento Com a nobrista Com um monte De vestido lindo Esperando por vocês Música 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 Você já ouviu falar Em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia É um banho de imersão Com água ozonizada A estética mesoclínica Nos trouxe em primeira mão A hidrosonioterapia E pensando no bem estar De todos os seus pacientes A estética mesoclínica A estética mesoclínica Tem água ozonizada Em todas as torneiras Aqui no espaço A hidrosonioterapia Tem muitos benefícios Promove relaxamento Reduz ansiedade Estresse Aumenta a circulação Periférica Promove o fortalecimento muscular Melhora o distúrbio do sono Auxilia na recuperação De contraturas Distensões E contusões Eu já marquei os meus horários De hidrosonioterapia E você não vai marcar? Nós estamos esperando A sua visita Aqui na mesoclínica Hora de sobremesa Aqui no programa Com Júlio Cardoso E Alex Souza Hoje trouxemos o Alex Para apresentar Exatamente O Alex que é sócio Do Júlio Sim, sim Nós somos amigos De longa data E aí Nos últimos tempos Tem a mesma batida Tem a mesma batida A gente já trabalha junto Em alguns eventos E tal E nos últimos tempos A gente começou a falar Muito a respeito De um novo negócio Claro E esse novo negócio Que eu já tinha iniciado Pegou o Alex Meio que de surpresa E ele curtiu muito a ideia E aí a gente pensou assim Ah, vamos lá É a hora É o momento e tal E acho que Está sendo muito produtiva Essa parceria Pois é, gente Nós estivemos no evento De lançamento Da sobremesa Que foi lindo Minus Foi lindo As mesas estavam maravilhosas Como vocês estão vendo Nas imagens E a festa Estava super bacana Foi feita para profissionais Da área Não é? Especificamente para os organizadores Sim Mas vocês atendem festas Até 50 pessoas É mais ou menos isso Na verdade sim A gente começou com uma proposta Que é Atender pequenos eventos E se inserir no meio Dos grandes eventos Estar presente no meio De um grande evento Com uma mesa especial Mesas Mesas especiais Enfim Porque o nosso acervo Realmente Ele é um pouco menor Neste exato momento A nossa ideia É crescer E crescer muito rápido Mas a ideia É realmente Até 50 pessoas A gente atende tranquilamente Agora nessa última semana A gente está Praticamente atendendo Uma cliente Que a gente vai a 100 100 peças Ai que bacana Então assim Sempre tentando tirar Das pessoas Aquela Preocupação De tudo ser igual De tudo ser Coordenado A nossa ideia É mesmo misturar as coisas Fazer com que as coisas Assim desde que fique harmônico Tudo diferente Mas tudo conversando É claro Um padrão Que tenham a ver As peças que tenham a ver E tal E também Inventando coisas Assim Criando coisas novas A partir De materiais diferentes Que atividade que não falta Nessas duas cabeças Gente Vocês não tem noção Das mesas Que eles fizeram Que eu acho Que aquilo retrata Bem a proposta De vocês Não é? Que foi uma mistura Super bacana Tinham mesas Que tinham também As almofadas Combinando Que essa também É uma proposta Que é uma coisa Que a gente quer trazer também A mistura do tecido Com a porcelana Claro Com os materiais diversos E tudo isso A pessoa vai poder alocar Lá no showroom de vocês Exatamente A maioria das peças A gente tem pra alocação E a gente faz também As parcerias Com as grandes locadoras Pra tentar compor o material Para juntar e avolumar Mais o material Agora também com as flores Que a gente quer A Toque de Arte Lindas Que a gente está com a parceria Da Toque de Arte Nas flores Pra poder ainda assim Melhorar mais Do nosso ambiente Porque não tem como Não tem como A flor é o carinho Não é É o cuidado Que tu teve Pra receber aquela pessoa Eu acho que não tem como E é o acabamento final Com certeza Finaliza uma mesa Que deixa a mesa Não, mas tu sabe Júlia Que a gente até Estava conversando Com a Cláudia Do Toque de Arte Eu e o Alex Antes do Júlia chegar Nos bastidores E a gente estava falando O quanto Hoje em dia As flores fazem parte Da rotina Das pessoas Dificilmente Tu vai pra casa No final de semana Que tu fez o teu rancho E que tu não levou Um rancho de flores Pra dar vida Pra aquela casa Que provavelmente Ficou fechada O dia inteiro Durante a semana Não é É bem assim mesmo E a gente quer também Fazer com que as pessoas Criem mais Tenham o elemento De flor junto É um hábito Criam o hábito De trazer isso pra casa E de fazer jantares Até mesmo Jantares em casa Jantares em datas Comemorativas Fazer jantares a dois No dia dos namorados Ou um almoço De família No dia das mães Até pro dia a dia Não é? Não, isso é super importante Eu acho Eu sou o tipo Da pessoa que eu acho Que a gente não tem que ter A melhor louça Só pra uma festa Ou o vaso de flores Não é Feitando a mesa Pra quando tu tem um convidado Eu acho que isso Até levanta A autoestima da gente E eu acho que também Eu ainda quero ver Se em algum momento A gente traz a Cláudia Do Toque de Arte Mas com certeza Pra mostrar pra vocês Que a gente pode usar Semana que vem Fazer um copo Pra fazer um arranjo de flores Uma jarra Algo que se tem em casa E que normalmente Tu não usaria Numa situação normal Mas que Dá pra improvisar Dá pra improvisar E fica bonito E fica bonito Não é E hoje O negócio do evento Pode ser até um almoço simples Que eu quero colocar uma louça diferente Não é Até porque hoje em dia As pessoas não tem tanto espaço Claro Pra juntar tanto acervo As pessoas não tem nem interesse De ter tanta coisa guardada em casa Mas elas querem receber bem E a gente pode ajudar tranquilamente Com certeza E aquela foto do Insta Porque hoje Isso virou uma competição A foto da mesa do Insta Com certeza vai ser a mais bonita Não é Vamos lá, Julio O que vocês trouxeram hoje Julio e Alex A nossa ideia Como a sugestão Era um almoço feminino A gente trouxe louças Que se coordenam E que poderiam ser Perfeitamente usadas Num almoço feminino Com certeza Então aqui A gente está com Coisas que eu gosto muito de fazer E aí Eu e o Alex A gente está Cada vez mais pensando nisso São as sobreposições Os materiais diferentes As texturas diferentes Então Aqui a gente tem Tudo se enriquece, não é? A gente tem as porcelanas Que são A gente vai trabalhar Com dois modelos Uma lisa E uma floral Para mostrar para as pessoas Que elas não precisam Ter tudo igual De repente Tu já tens em casa Uma louça Eu posso ir até a tua casa Posso verificar o que tu tens E complementar Com o que a sobremesa oferece Dentro do showroom Então a ideia é aqui A gente vai misturar Algumas louças Vamos começar pela Aqui a gente colocou No tampo da mesa A gente trouxe um tecido A gente quer muito trabalhar Com essa coisa do tecido Pois é Eu até ia perguntar isso Para os dois Porque eu percebi No evento Que as mesas Estavam forradas Com tecidos E que combinavam Com as cadeiras Com as cadeiras Isso é uma proposta Muito bacana Tu vai precisar do que? De um Granteador Não é? De estofador E um tecido Bacana Que tenha Ou às vezes Até se de repente Na mesa Não pode ser usado No gravedor Um simples tecido Com uma barra Que a gente mesmo Pode fazer Ou então Um recorte Uma fita dupla face Tem como improvisar Tem super E ficou lindo O efeito ficou maravilhoso Acho que ficou até mais bonito Do que se tivesse uma toalha É, porque a ideia era coordenar a cadeira Claro O tampo também Então aqui a gente trouxe um tampo floral Aí a gente vai começar Com o Isso aqui a gente chama de sob-souplá Que é Na verdade ele é um souplá Sim Mais molinho Que a gente usa bastante para decoração Então A gente começou com ele Aí a gente vai entrar com outro Uma sobreposição A gente vai fazer uma sobreposição Mostrando mesmo que tem uma peça embaixo E outra em cima E aí a gente vai Entrar com os pratos Eu sempre tomo cuidado De botar o prato Sempre no limite da mesa Primeiro porque eu acho que Alinha bem Ah tá, então ele não fica bem no centro Ele alinha bem E tu tem lugar para colocar o copo aqui Bem pensado Porque aparece bem Dicas sobre o mesmo É Talher Eles tinham que fazer o mesmo Só de dicas Talher bem alinhado E você tem talheres também Lá na sobremesa Sim, sim, sim A nossa ideia Na verdade A ideia da sobremesa É trabalhar com o que é diferente Claro Então a gente não vai ter o talher de inox Ou prata Aquele padrão Sim Esse a gente já tem cara Mas a gente vai ter o que é diferente O talher que é cristal Ou um talher que é dourado Ou um talher que é bordado Alguma coisa que sai do comum Claro Do padrão comum Tá Então assim Faca Como é a regra Sempre com o corte virado para dentro Colher Caso seja necessário Se for uma massa Ou algo do tipo E a colher de sobremesa Na frente E aí a gente trouxe também uns copos Para colocar na mesa O ideal é que um dos copos Pelo menos fique em cima Para ter um acabamento mais bonito Isso aqui Claro que assim Tudo tem a superfície Tem a questão assim Do volume Isso Que bacana Que ficou Do volume que isso faz Esse aqui não vai ser necessário O guardanapo O guardanapo eu acho que assim Aqui a gente tem dois guardanapos E um Isso aqui é muito fácil de fazer Assim a gente tem O guardanapo De linho normal A gente pega ele no meio Os guardanapos também a gente pode colocar Sim As sobremesas Exatamente Colocamos um outro guardanapo floral em cima E que ficou lindo E aí a gente coloca o porta guardanapo Que a gente também tem E aí assim Vê a melhor forma Muito viu Que entrou bem nas flores da Cláudia Exatamente Então assim A forma de colocar o guardanapo Existem muitas Eu gosto muito de mostrar a peça E deixar assim Que tudo tenha uma certa importância Então Claro Aqui a gente consegue ver O guardanapo Sim O segundo guardanapo O porta guardanapo E aí então a gente vai entrar com as flores Que é o último elemento Mas que talvez seja Finalismo É o mais importante Olha que lindo Gente E também assim Sem ter aquela preocupação De ter Tudo igual Tudo Sim Não precisa ser tudo simétrico Não é? Ou até usando elementos Que a gente tem Em casa Olha que linda Essa composição Potes de vidro Sejam objetos A Cláudia tem intimado Vir aqui nos ensinar E mostrar pra gente Também assim Como montar pequenos arranjos Claro Fazer coisas mais fáceis As alturas Que isso é uma dúvida Que as pessoas tem Não é? Quando tu vai fazer um jantar A altura do arranjo Isso é bem importante As pessoas reclamam Um tipo de flor Que dá pra botar também Flores que cheiram demais Às vezes Claro Por causa do paladar Que interfere na alimentação Ou então assim Elementos que não podem Ir à mesa Às vezes tem Tem um assunto Que eu quero vir a falar Mais adiante também É que existem flores Que são flores comestíveis E aí eu vou pedir pra Cláudia Trazer pra gente Pra mostrar Não, tu já viu como é? A gente já tá dando Missões pra Cláudia Qual é a diferença Qual é a diferença Que tem de uma flor comestível Pra uma flor plantada Enfim Ou até arranjos plantados De repente misturar Na composição E não tem como não se apaixonar Não é? É E aí assim A partir dessa composição A gente começa A nossa proposta Ela não tem limite Claro Então aqui a gente trouxe Até uns acessórios Olha que amor, gente Digamos que seja um dia quente Eles não pensam em tudo Essa mesa podia até estar ao ar livre Poderia tranquilamente E a gente A sobremesa vai ter Alguns objetos pra venda também Ai que bacana Que podem ser comprados Que tu pode dar Claro Para o teu convidado Esses acessórios Que são um milho Ou então locação Claro Que é um ponto forte Locação Mas algumas peças A gente vai ter pra venda também Gente, o Julio andou me falando Tudo que a sobremesa vai ter E a gente já ficou louca De vontade de fazer alguma coisa em casa Porque ele me disse Que vão ter livros Que vão ter almofadas Peças que a gente pode até Incrementar a casa da gente Pra receber aquele nosso convidado Querido A ideia é ser um centro De objetos e opções Porque na verdade Assim a gente começou Com a ideia da mesa Mas essa ideia é muito ampla A gente pode trazer muitos elementos Em um outro momento A gente pode ensinar Como decorar com flores e livros A mesa Como fazer mesas de centro Ou seja Como receber um hóspede em casa Aqueles mimos que a gente tem que ter Pra receber esse hóspede Com café da manhã Sei lá E saber surpreender Claro Coisas que são muito fáceis Às vezes que a gente pode mostrar Para as pessoas E que elas podem fazer sozinhas Que do simples a gente consegue Fazer muita coisa Esses dias eu tive uma cliente No showroom Que foi lá Olhou tudo Achou tudo lindo E aí no final Ela disse assim Eu não quero Eu não sei fazer isso Então eu quero que A sobremesa vá até o meu local E faça tudo É possível Isso vocês também fazem É possível Então assim Mas o que a gente quer Na verdade A nossa proposta inicial É fazer com que as pessoas Possam fazer sozinhas Possam fazer sozinhas Mas com certeza Que é a ideia da locação Que torna tudo muito mais prático Mas é que a gente confia no taco de vocês E a sobremesa Não é meninos E os meninos vão estar aqui comigo toda semana E a gente sempre vai aprender alguma coisa com eles Mas tem aquele jantarzinho com as amigas Com a família Faz bonito né Faz bonito Aluga uma louça bem bacana Da sobremesa Surpreenda os seus convidados Afinal recebeu uma arte né gente É isso aí Super obrigada Muito sucesso para a sobremesa Obrigado O Alex que é a primeira vez Que vem aqui no programa Super bem vindo O Alex O Alex vai vir também Algumas vezes sozinho Quando o Júlio não puder né Então ele já está aqui No teste de drag A gente botando uma roubada hoje né Alex Não é um prazer De ficar contigo Mas adorei receber vocês Semana que vem é claro Que eles estão aqui conosco Música 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 Música